Sabe aquela coisa, né? Quando se fala de arte, a gente arte de graça, chegando pra todo mundo, né? A Pinacoteca da cidade. Ah, legal, hein? Tá com uma exposição bem bacana. Aproveita que você tá aqui comigo. Dá pra ver ali, ó. Já tem muita coisa bonita ali. Eu não conheço a Pinacoteca de Botucatu. Você já conhece? Não, não conheço. Boa dica, então, pra todo mundo. Você já conhece? Se não, também igual a gente, já vai. O Adriano vai contar tudo pra gente já saber e aproveitar. Oi, Adriano. Boa tarde pra você. Boa tarde. Oi, Daniel. Já fica o convite, viu, pra vocês virem conhecer, porque é um espaço muito bacana, rico em diversidade cultural e acaba contando muitas histórias, né, aqui da nossa região com artistas aqui da nossa terra que acabam tendo esse espaço na Pinacoteca aqui da cidade. Uma boa tarde pra você, pro Azank, pra todos que nos acompanham aqui no Tem Notícias. Eu estou aqui no primeiro piso da Pinacoteca de Botucatu, onde estreou essa exposição Fé Brasileira. Esse espaço, ele foi montado justamente pra receber essas 44 obras que fazem parte de um coletivo formado aí pela artista plástica que é a Edna Carla Estradiotto. Ela organizou um coletivo com artistas de todas as partes do Brasil e montou essa exposição inédita aqui no Brasil e pela primeira vez tá estreando aqui na Pinacoteca de Botucatu. O objetivo desse trabalho é justamente mostrar a diversidade religiosa aqui do nosso país. Tem diversas peças que foram feitas justamente pra mostrar essa diversidade que a gente tem de todos os cantos. Tem artistas da região norte, da região sul, aqui de São Paulo, também de diversos lugares do Brasil, trazendo aquela religiosidade, né, de forma que ela é retratada em vários pontos. A gente sabe que o nosso país, ele tem essa diversidade religiosa e traz também essas referências do cristianismo, também da religião afro, né, o candomblé e também outras religiões que são retratadas em vários cantos aqui do nosso país. Então o objetivo desse trabalho é justamente isso, mostrar essa diversidade e também trazer esse conhecimento pra população, pra que a gente tenha esse sincretismo, né, mostrando essa questão das religiões aqui no nosso país e também manter o respeito pela diversidade aí de religião de todo mundo. Então o objetivo desse trabalho é exatamente esse, que tá em exposição pela primeira vez no Brasil e começando aqui na Pinacoteca de Botucatu. Esse trabalho vai ficar em exposição aqui até o mês de junho, até o dia 8 de junho dá pra quem quiser dar uma passadinha aqui em Botucatu, passa na Pinacoteca da cidade, que ela funciona durante a semana, só passar o horário aqui direitinho pra vocês. De quarta-feira até sexta-feira o horário de abertura aqui da Pinacoteca é de 8h30 da manhã até as 5h da tarde e já no sábado e no domingo das 11h da manhã até as 5h da tarde. Aproveitando que tá chegando agora o fim de semana de carnaval, a Pinacoteca vai tá aberta, quem tiver passando aqui pela região, quiser dar uma encostada em Botucatu, já aproveita pra acompanhar esse trabalho que tá muito bonito. E além dessa exposição, Fé Brasileira, aqui na cidade, também tem outras exposições, como eu disse, de artistas aqui de Botucatu e também de outras partes aí do estado de São Paulo, que acabam trazendo um pouquinho mais de conhecimento, de agregando esse conhecimento cultural pra população. Então é um trabalho muito, que vale muito a pena conhecer, não só essa exposição que tá muito bonita, viu, mostrando essa diversidade religiosa, cultural, que acaba trazendo essas referências, né, do nosso país. Então vale muito a pena conhecer, trazer um pouquinho dessa experiência aqui pra cidade, pra nossa região. Então desde já, já fica o convite, viu, Daniel, Azan, que quem quiser dar uma passadinha por aqui, é só chegar que tem espaço pra todo mundo. Tá dada a dica aí pra todos nós, né? E fica a dica pra gente conhecer também, né? Exatamente. E muito bacana de ver, né, porque o nosso país já é tão plural nisso, né, tem tanta religiosidade variada, seja do cristianismo, catolicismo, protestantismo e todas as outras religiões de matriz africana. E ver que tudo isso tem essa representatividade cultural tão importante, né, e sendo representada assim, né, ó, na arte, na pinacoteca, com acesso pra todo mundo de graça, né, Azan? Exatamente, tá ali, aberto pra todo mundo poder acompanhar, chegar perto, conhecer de forma mais profunda. Então vale a pena, assim, conferir. E apreciar, olha que bacana, muito legal mesmo. Ótima dica, Adriano. Obrigado pelas informações, tá? Boa tarde pra você. Boa tarde.